Eu nunca pensei que a posse do Lula, que eu nem assisti, rendesse tanta divulgação de um trabalho maravilhoso que eu fiz no meu primeiro mandato e pretendo continuar fazendo. Eu estou falando do trabalho que eu fiz com os catadores recicladores. E aí tem o caso da Aline, que entregou a faixa para o Lula e todo mundo viu aí nas redes que ela esteve na Itália recentemente. E aí acharam um absurdo, acharam que ela era catadora fake. Bom, gente, em primeiro lugar dizer o seguinte, que pode ser, vocês podem ter estranhado o fato de uma catadora ter ido à Itália. Mas num governo em que as pessoas olham para os mais vulneráveis, como o presidente Bolsonaro e como eu trabalhei com as minhas emendas para dar oportunidade exatamente às pessoas mais esquecidas, as coisas improváveis realmente acontecem. A Aline, ela é presidente de uma das centrais de cooperativas de catadores e recicladores aqui do Distrito Federal. Eu entrei em contato com essas duas e conheci a realidade dos catadores. E vi que eles tinham uma vida ainda muito difícil, bem melhor do que quando eles eram do lixão a céu aberto, o maior lixão da América Latina. Mas a vida ainda era muito difícil e o trabalho feito de forma muito indigna. Então eu comecei a cuidar deles, né? Destinar emendas, dar caminhões, dar uma máquina que aumentou em muito o faturamento deles. Mas tudo isso ainda era muito pouco para essas pessoas que cuidam da nossa cidade, que cuidam da nossa saúde. Então foi que nós resolvemos fazer um grande projeto, verdadeiramente revolucionário, que vai mudar toda a concepção desse trabalho do catador e reciclador, para que eles possam se tornar até mesmo uma empresa, oferindo muito mais ganhos com o trabalho que eles fazem. E a viagem à Itália surgiu nesse contexto. Essa viagem serviu para que dois representantes de cada uma das duas centrais pudessem ver uma realidade diferente e, de certa forma, mudar a mente dessas pessoas, para que elas pudessem ter uma concepção diferente, totalmente nova e trazer essa ideia aqui para os demais catadores. Tudo isso é um trabalho realmente deslumbrante. E eu pretendo continuar fazendo, assim como fiz com os agricultores familiares. Tinha gente ali que era assentado do MST e recebeu título, viu que com o governo Bolsonaro, com o nosso trabalho, era tudo muito diferente. Eles realmente passaram a ser propriedade da terra, proprietários da terra e receberam equipamentos. E assim como eles, também os catadores estão vendo que é possível fazer diferente. E o PT? Será que vai tratá-los com essa mesma dignidade? Ou vai tratá-los como sempre tratou, na base da servidão?